Tem certos celulares que não compensa mais comprar hoje em dia. Tem gente querendo vender iPhone 8 Plus por quase R$ 1.900. Esse celular aqui, se você encontrar em perfeito estado, tipo no design, sem estar quebrado, trincado, assim como está o meu, funcionando tudo certinho, até R$ 1.600 estourando, ele pode ser uma boa opção. Então a gente tem restrições de preço para compensar você comprar. Agora, o iPhone XS, ele já é um celular um pouco mais completo. Confesso que eu já usei ele por muitos e muitos anos e dependendo do estado, ele também pode compensar porque ele é um smartphone um pouco mais novo, digamos. É um celular com uma das melhores tecnologias de tela, então é aquela coisa, ele já é um pouquinho mais caro realmente. Você encontra ele mais ou menos na faixa de R$ 2.500 a galera querendo vender. Mas não vai compensar. Obviamente não vai compensar porque ele é usado. É um celular que já passou por mão de outras pessoas, você não sabe quantas pessoas, né, de repente. E também a bateria e tudo mais não vai valer a pena também. Agora, o nosso próximo da lista é o iPhone X, que eu não tenho aqui em mãos, mas é esse smartphone que vocês estão vendo aí. E ele, eu já vi, né, na verdade, dar alguns problemas. Um amigo meu já tinha e dá alguns problemas, passou alguns anos e ele começava a desligar sozinho. Esse tipo de problema, sim, que pode sim acontecer, principalmente para o celular já ser usado por muitos e muitos anos, sem contar as atualizações que você não vai receber mais. Então, essas são as opções de smartphones que em 2023 não vale a pena. Primeiro, pelo preço que a galera está enfiando a faca. Segundo, porque são smartphones muito antigos, né, não são muito antigos, mas já tem um histórico de dar problemas. E eu trouxe outras opções que vai valer muito mais a pena. Por que não compensa eu comprar um iPhone XS em 2023? Porque ele está sendo vendido, pelo menos, por R$ 2.000 e pouco. E essa faixa de preço, a gente compra um iPhone 11 novo. O iPhone 11 está R$ 2.600, então está fazendo com que nenhum iPhone usado venha a compensar. Porque, primeiro, que ele é um smartphone melhor, né, em alguns fatores. É um celular mais completo. Ele é super bonito e muito mais premium, né. É um celular com processador bem mais potente. Ele vem com o A13 Bionic, com 4 de memória RAM, né. Uma telinha básica, porém, que entrega tudo o que a gente precisa. É LCD IPS de 6.1 polegadas. Que, no caso, a tela do iPhone XS acaba sendo a tela, uma tecnologia um pouco melhor do que do iPhone 11. Mas, não lhe vai importar tanto isso, porque a bateria do iPhone 11 já é maior. Então, a gente não precisa, assim, tanto da economia de bateria que a tela do iPhone XS tem, que do iPhone 11 não tem, por ser uma tela mais simples. A bateria dele é uma das maiores de 3.110 mAh, que vai durar o dia inteirinho. O processador dele rodaliza o qualquer tipo de coisa, sem contar as qualidades de fotos que são superiores. Ó, essas fotos aí eu tirei com o meu iPhone 11 de R$ 2.600. Então, realmente, pra postar stories, grava vídeos com qualidades talvez até um pouco maiores, né. 4K com 30fps, com uma qualidade bem legal. E tá valendo muito mais a pena. É essa a questão. E se você, assim, tem um pouco mais de dinheiro pra investir em um celular realmente que vale cada centavo, ó, o iPhone 13. Ele é bem mais caro, né, o mais caro dessa lista. Só que, assim, tá valendo a pena. Porque você tá encontrando ele agora na faixa de R$ 4.200,00. Que é o menor preço que ele já custou. Porque ele é um celular a mais de R$ 5.000,00. E tem uma opção pra você ter um smartphone caro assim, sem ter o dinheiro à vista. Porque você pode parcelar ele em até 10 vezes, sem juros. O link tá aí na descrição pra você poder parcelar sem juros. O mesmo valor que você talvez iria guardar por mês, em vez em quando ia gastar com alguma outra coisa. Você já vai pagando o seu celular, aplicando aquele dinheiro apenas nisso, pra em menos de 5 dias ter um celular de verdade. Um celular que vale cada centavo aí nas suas mãos. Primeiro que o processador dele é o mais potente. Ele vem com o A15 Bionic. E essa sim é a melhor qualidade de tela. Que é uma telinha OLED de 6.1 polegadas. A gente tem a economia de bateria. A qualidade da imagem é incrível. E a bateria dele acaba até sendo um pouquinho maior do que a bateria do iPhone 11. Que é de 3.240 mAh. Então, ele tá fazendo sentido. Por mais que ele seja um pouquinho mais caro, faz sentido você comprar. Não vai parar de receber a atualização tão cedo do que esses outros smartphones mais antigos. E uma opção também, que já é um celular usado e tal, é o iPhone XR. Mas ele compensa um pouco mais do que os outros smartphones. Primeiro porque ele não é tão velho assim, digamos. E também pelo preço, né? Porque você encontra facilmente um iPhone XR com boas condições, assim como o meu, por R$1.700, R$1.600. Então, é muito mais acessível e compensa muito mais do que você pagar R$1.600 em um iPhone 8 Plus. Entendeu? Ele já vem com um processador mais potente também. Claro que a tela dele é simples, é LCD e PS. Na verdade, é a mesma tela do iPhone 11, né? Porém, ela entrega tudo o que a gente precisa. E ele simplesmente, em ótimas condições, por R$1.600, faz muito mais sentido do que você comprar um iPhone 8 Plus. Então, eu trouxe essas opções e tô tentando te ajudar a entender até que ponto você pode pagar. Tá, então, até quanto eu posso pagar um iPhone XR? Você pode pagar até R$1.900. Passou disso, aí entramos na questão de smartphone novo como o iPhone 11. Entendeu? Então, pensa direitinho na hora de fazer sua compra e todos os smartphones, nos preços que eu estou falando, eu vou deixar aí na descrição pra facilitar um pouco mais. E o iPhone XR você facilmente encontra com o link aí na descrição no Mercado Livre, né? Nessa fecha de preço que foi onde eu comprei o meu, em perfeitas condições. É um celular que tem IP67, que vem na casa de cada centavo, né? O link tá na descrição, deixa aí nos comentários qual deles que você mais gostou e se você compraria smartphones, né, usados, iPhones usados. Eu sou a Bianca Almeida, deixa o like e até o próximo vídeo.